E o ministro triturador de bolsonaristas, quer dizer, o ministro Flávio Dino compareceu em uma entrevista hoje na CNN e foi provocada a comentar sua atuação no Senado, onde humilhou, massacrou e jantou, quebrou a dieta com cardápio variado de bolsominhos de diversos sabores. O ministro começou a responder sério, mas caiu na gargalhada quando um dos entrevistadores o provocou lembrando de que ele tinha dito que era um vingador. E aí eu vou mostrar o trechinho pra você aqui porque é muito bom ele falando de formas indiretas que o Marcos Duval, o senador que falava com ele enquanto ele falou que era da Marvel, não faz um debate sério e que faz afirmações ridículas e absurdas e que a estratégia de levar com bom humor é uma retórica pra lidar com esse tipo de coisa. Se você tá vendo esse canal pela primeira vez, meus parabéns. Você chegou em um dos canais que melhor combate o bolsonarismo e só não é o melhor porque você não tá aqui. Se inscreva, sente o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e venha com a gente acompanhar, deleitear-se com a irreverência e a competência e os enquadramentos públicos feitos pelo ministro Flávio Dino. Confere aí, deixa o like, inscrição e comentário pra nós. Escuta aí. Essa semana a Comissão de Segurança Pública da Câmara voltou a convocar o senhor pra prestar esclarecimentos e ultimamente o senhor tem viralizado nos debates com os parlamentares de oposição, seja na Câmara ou no Senado, foi até parar no universo Marvel, o senhor disse que era um dos vingadores. Então por que o senhor acha que a oposição vem fazendo pressão no Ministério da Justiça e também na sua atuação? É realmente um motivo de curiosidade, porque mais do que no universo Marvel, eu fui parar no Guinness Book, porque certamente é o maior número de convocações e convites em tão pouco tempo. Creio que há aspectos muito relacionados a essa luta política, porque pelo Ministério da Justiça transitam muitos temas importantes, é em relação àqueles que não gostam da lei. E eu sou muito assertivo, muito claro, muito nítido em um compromisso que me foi delegado e determinado pelo presidente Lula, que é garantir que a lei seja aplicada. Isso vale para o tráfico de drogas, de armas, para a pedofilia, para terroristas, vale para todos os temas. Então, Eric, quero crer que há isto e essa ideia, o VAM de eventualmente criar um desgaste político e tudo, mas eu sou parlamentar e sou senador. Fui, irei, quantas vezes for convocado. Senhor é ministro, senhor é ministro parlamentar e vingador da justiça. O Vingador, isso é uma brincadeira, porque você tem que ter um senso, assim, tem uma máxima do direito romano que dizia que justiça dá a cada um que é seu. Se a pessoa faz um debate sério, eu respondo com seriedade. Se a pessoa está lá tentando proliferar fake news, agressividade, e se comportando de um modo ridículo, ridículo, é claro que é um recurso retórico, que às vezes até as pessoas se zangam, mas não deveriam se zangar porque isso é milenar, é um recurso retórico para sublinhar o ridículo, sublinhar o absurdo. Ridículo e absurdo. Então, o cidadão se apresenta com um broche lá, desse tamanhão, e dizendo que é da SWAT. Ora, isto é tão absurdo que a resposta tem que ter simetria, que é da cada um que é seu. Então, se ele acha que vai intimidar alguém dizendo que é da SWAT, eu digo, bom, eu sou dos Vingadores. Eu só quero protestar porque tem muito card na internet me colocando como um incrível Hulk. Não é o que eu acho que tem um pouco até de alusão àqueles que proliferam fake news que eu estou acima do meu peso. Quero dizer que o meu herói preferido pode ser o Homem de Ferro, o Thor, mas tirando isso, está tudo bem. O Thor é bom, o Homem de Ferro, eu só acho que são mais legais. Eu gosto mais. Mas tudo bem, vamos de incrível Hulk também, certo? Ah, Dino, para com isso. Dino, vou dar uma recomendação do canal aqui para você. Existe o Professor Hulk. Não sei se você acompanhou, provavelmente não, mas talvez sim. A origem do Hulk é, ele é um grande cientista, uma das maiores mentes do universo Marvel. Fica atrás de pouquíssimas pessoas. E ele fez uma experiência em si mesmo e se transformou. Tem esse poder de se transformar na fera incontrolável que é o Hulk. Mas a partir de um determinado momento, o Hulk, a personalidade e o cientista entram em acordo. Ele consegue controlar e ele se torna o Professor Hulk. O Professor Hulk é o cientista super inteligente, uma das melhores mentes do mundo, com a forma física do Hulk e a força do Hulk. Ele perde um pouco da força porque a força do Hulk sobe à medida que ele fica irado. Enquanto uma pessoa lúcida, como cientista, ele não consegue alcançar esse mesmo estado de ira. Então, moral da história, o Hulk também tem uma versão super inteligente, que é a que é apresentada no final da trilogia dos filmes Vingadores lá, né? O Ultimato. E também há no Gibis. Então, calma! E também não é gordura, tá ok? Porque lá é músculo e puro músculo. Mas, assim, também acho bem da hora os outros que o senhor apontou. Gosto mais do Homem de Ferro, que também demonstra inteligência. O Thor é meio burro, então não vejo por onde querer ser ele. Mas, enfim, parabéns, ministro. Que seja o nosso Hulk, que seja o nosso Thor, ou seja qualquer um destes, continue fazendo o bom trabalho que o senhor vem fazendo. Na verdade, no mundo real, a gente sabe que não há super-heróis. Há pessoas que primam por estar dentro da lei, dentro da cidadania, dentro da civilidade e dentro do altruísmo, né? E parabéns por o senhor estar do nosso lado. Obrigado, senhor estar do nosso lado e parabéns por essa pessoa. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e a gente volta para mais combate. Avengers Assemble! Tchau, até mais!